Estamos vendo como é a definição, a determinação das relações entre corrente e fluxo magnético, como é calculada a relutância, o que é a relutância magnética em diferentes circuitos magnéticos. E uma das situações talvez mais interessantes em se tratando da análise do campo magnético em circuitos magnéticos é o que ocorre quando deixamos um pequeno espaço sem a presença de material magnético. Esse espaço é chamado de entreferro, ou do inglês air gap. É um espaço com ar e que altera de forma significativa as características magnéticas desse dispositivo, desse indutor, no caso. Então, o que nós podemos notar aqui? Primeiro, eu utilizei uma estrutura parecida com a do exemplo de circuito magnético com entreferro, colocando só um espaço. E essa distância aqui, chamada LE, é o comprimento do entreferro. O comprimento médio continua sendo esse daqui, o comprimento de material ferro magnético, mas lembrando que nós precisamos subtrair a parcela de entreferro. Então, agora temos dois comprimentos. O comprimento do material magnético e o comprimento do entreferro. Além disso, nós temos duas permeabilidades magnéticas. A permeabilidade magnética mi do material ferro magnético e a permeabilidade magnética mi zero desse entreferro. Então, podemos considerar a permeabilidade magnética do ar praticamente igual a do espaço livre. Por isso, então, há essa simplificação. Além disso, a área de seção transversal do entreferro é uma, desculpa, do material magnético é uma, mas a área de seção transversal do entreferro é outra. Nós temos, então, ou podemos ter para análise valores diferentes de área de seção transversal. Quais as implicações disso? As implicações, primeiro, com relação à permeabilidade magnética, estão relacionadas à imposição de uma dificuldade adicional à passagem das linhas de campo magnético aqui, quando circula uma corrente nessa bobina. E a outra questão está relacionada ao frangeamento das linhas de campo. A área efetiva em uma região com entreferro é uma área ligeiramente maior do que a área de seção transversal na região do material ferro magnético, porque as linhas de campo magnético acabam distorcendo e, com isso, então, aumentando a sua área de passagem, diminuindo, assim, a relutância. Então, com relação à área do entreferro, para fins de simplificação de cálculo aqui, nós vamos considerá-la igual à área do material ferro magnético. E, além disso, nós vamos desprezar, claro, efeitos de saturação desse núcleo magnético. Então, no primeiro passo, sabendo que uma corrente circula nesse sentido, nós temos um fluxo magnético que passa, então, nessa direção e as linhas de campo magnético passam aqui e fecham, então, nesse dispositivo. Com, no caso real, um leve frangeamento dessas linhas de campo no entreferro, mas que nós vamos desprezar aqui nessa nossa análise. Então, como fica o cálculo da relutância total desse dispositivo aqui? Como é a relutância? Como são essas relações? Se vocês olharem aqui, nós temos material ferro magnético, um certo trecho, e o entreferro aqui, com, geralmente, uma pequena distância. Então, de que forma nós podemos definir um circuito magnético equivalente? Aqui, a ideia é a seguinte, a bobina é a nossa fonte de força magnetomotriz, o número de espiras vezes a corrente, impondo, então, a passagem de um fluxo magnético, mas agora o fluxo magnético terá uma relutância, que eu vou chamar de IR, relacionada ao material ferro magnético, e uma relutância do entreferro. Então, são duas relutâncias, elas estão em série. Por que em série? Porque o fluxo é único, o fluxo que passa aqui, realmente, que passa aqui pelo entreferro e passa pelo outro lado. Então, como o fluxo é um só, essa é a descrição, na forma, então, de circuito, do nosso circuito magnético. E agora, então, nós temos duas relutâncias. A relutância do material ferro magnético, que é o comprimento sobre a permeabilidade do material magnético, vezes a área de seção transversal, lembrando sempre que agora o cálculo de L depende do comprimento total, descontando essa dimensão aqui, essa distância ali. E também temos a relutância do entreferro, que é o comprimento do entreferro sobre mi zero, então, muda a permeabilidade magnética, vezes a área de seção transversal do entreferro, que nós vamos considerar para fins de cálculo igual à área A. Então, são duas relutâncias, e daqui surge a relutância total, que é igual à soma das relutâncias do material ferro magnético e do... na relutância do entreferro. Quais as consequências, então, da inclusão de um pequeno espaço de ar? Consequências práticas da inclusão desse entreferro na relutância. Primeiro, como a permeabilidade magnética é menor, a relutância é maior. E se a relutância é maior, significa que a indutância é menor. Porque a relutância total vista pela bobina se torna um valor maior. Então, aqui temos um efeito da diminuição da indutância com a adição desse entreferro. Então, esse é um dos efeitos. Aqui, relutância ampera, expira por Weber, indutância a Enr. Então, a inclusão do entreferro de imediato reduz a indutância total, a indutância própria. Além disso, as outras relações permanecem iguais. Número de espiras vezes a corrente é igual a relutância total, agora, vezes o fluxo magnético. Então, as duas relutâncias impõem um efeito maior no resultado final. e aqui, da mesma maneira que nos casos sem entreferro, relação fluxo é densidade de fluxo vezes a área. Também nós podemos utilizar H vezes L, que é o número de espiras vezes a corrente. Então, são relações que continuam válidas. Então, a inclusão do entreferro faz com que tenha uma maior dificuldade à passagem das linhas de campo, porque o ar ou o espaço aqui resulta ou produz uma dificuldade à passagem das linhas de campo. Isso faz com que a indutância diminua. Mas, se a indutância diminui ou se a relutância aumenta, nós podemos aumentar a corrente sem que haja saturação. Então, essa é uma das grandes vantagens da inclusão do entreferro. A possibilidade, então, de regularmos ou de controlarmos, definirmos qual a corrente máxima que pode ser utilizada até que haja saturação do núcleo magnético. Esse é um dos efeitos. E o outro efeito que vai ficar claro a partir de cálculos numéricos é que a inclusão do entreferro torna o cálculo da indutância menos sensível a variações de permeabilidade magnética do material ferromagnético. Então, se mi é sensível, isso afeta a sensibilidade da relutância do material magnético. Mas, se esse valor aqui é muito menor do que a relutância do entreferro, esse efeito de incerteza na permeabilidade mi acaba não se refletindo de maneira tão significativa no cálculo da indutância. Então, são relações bastante interessantes. Aqui a força magnetomotriz, o número de espíritos da corrente. Então, são relações bem interessantes e a simples inclusão de um pequeno entreferro pode afetar muito as características desse material, desse dispositivo, desse indutor. A seguir, vamos ver um exemplo numérico para comparar justamente o resultado desse nosso circuito magnético com entreferro com o resultado obtido anteriormente com o circuito magnético sem entreferro.